Fala, guerreiro! Todos sabem da importância de se especializar para entrar no mercado de segurança privada. E sabem também que ter curso de especializações para destacar o seu currículo entre os demais faz toda a diferença. Por isso, hoje eu tenho uma oportunidade para você. Eu vou te dar R$ 200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. Mas é só agora para você que está vendo esse anúncio aqui. Se você for lá no site, não vai encontrar essa promoção. Então clique no botão que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo e aproveite essa oportunidade única de se destacar nesse mercado cada vez mais concorrido. Toda empresa precisa de bons líderes e esse curso vai fazer a diferença na sua carreira. Uma oportunidade dessa é só hoje. Passou o vídeo, acabou. Então clique no botão que eu te explico em um vídeo lá do outro lado. Te espero lá.